E aí, você já parou pra pensar que falta menos de um mês pro Natal? Pois é, e os lojistas, claro, tem muito o que comemorar. Afinal, é essa época do ano em que eles mais faturam. Por isso, não é muito difícil ver as prateleiras enfeitadas sempre de vermelho, viu? Dá só uma olhada. A mais emotiva das datas mexe com o bolso do consumidor. Todo mundo tem um pinheiro em casa. Mas é chegar dezembro que o hábito de ir às compras se repete. Porque as pessoas costumam trocar a decoração todo ano. Às vezes, nem sempre eles compram tudo novo. Eles pegam e mudam, trocam o Papai Noel. E é apostando nesse costume que os lojistas esperam aumentar as vendas. Papai Noel, guirlanda, árvore. É tanta informação visual que parece que já é Natal. Bom, nessa loja onde estamos, o Natal já começou sim. Mas para encher esse ambiente, não foi fácil não. O trabalho começou cedo, há seis meses. E precisou contar com um reforço extra de pessoal. Nós temos dez pessoas terceirizadas que fazem o nosso trabalho nas casas deles. E tem serviço para todo mundo? Tem. Tem. O pior é a pessoa saber fazer. Então tem que estar bem treinada. Então, às vezes, a gente treina as pessoas. Que não é qualquer um que tem esse dom de fazer isso, né? Aqui tem Papai Noel de tudo quanto é jeito. Bem durado, no tapete e até no papel higiênico do banheiro. A guirlanda enorme na parede impressiona. E assim como o tamanho, os preços também variam. Então, a gente tem a partir de três reais. E tem árvores montadas, como a de três metros decorada, em torno de três mil e quinhentos reais. Para conquistar de vez a freguesia, a loja investiu em um serviço novo. Se propôs a decorar a árvore do cliente em casa. Nosso diferencial é que a gente tem uma taxa de acordo com a árvore e com a decoração. E nós montamos na casa da pessoa. Como tem gente que não tem esse manejo com o pinheiro, então a gente agora está prestando esse serviço também. Tem gente que leva a árvore embrulhada daqui, é isso? Tem árvores de um metro e vinte, um metro e cinquenta. Com a aprovação da pessoa, nós conseguimos, quando não tem muito movimento, montar aqui. A gente tem todo um cuidado, né? Para embrulhar ela e a pessoa leva daqui montadinho. O setor lucrativo fez a gerente Daniela desistir da enfermagem para trabalhar ao lado da mãe na venda dos artesanatos de Natal. O quanto elas esperam faturar é segredo. Mas uma coisa é certa. Papai Noel existe aqui. Existe aqui, existe. Existe aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto